Oi gente tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E no vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz No dia que eu fui lá na feira das flores Mas eu fui mais com o intuito de mostrar a feira pra vocês Eu já tinha encomendado duas suculentas com a Cristina Que é a fornecedora de suculentas que eu mais gosto lá da feira Mas acabei comprando mais algumas que eu vi lá Mas confesso pra vocês que não tinham muitas variedades no dia Então eu comprei bem pouquinhas E vou mostrar mais uma também que eu comprei aqui na floricultura perto de casa Então vamos lá? Então pessoal, essas foram as minhas comprinhas Como vocês podem ver, pouquíssimas em vista das outras duas comprinhas que eu fiz Que foi de 15 plantas cada vez que eu fui Mas é assim mesmo pessoal Toda vez que você vai naquela feira das flores É sempre várias plantas diferentes Não é sempre que tem as mesmas coisas Então é por isso que cada vez que você vai Você consegue comprar um tanto de plantas diferentes Nas duas primeiras vezes eu até tive sorte Como eu disse pra vocês Porque eu comprei 15 suculentas diferentes de cada vez Só agora nessa última que eu fiz o vlog Que eu consegui comprar só essas daqui Então eu vou começar por essa daqui Que eu já tinha comprado na floricultura aqui perto de casa Ele é um tipo de calanchoe É bem bonito Com a folha bem aveludada É uma muda bem gostosa mesmo Eu ainda não pesquisei sobre a identificação dele Mas eu achei ele muito bonito E uma muda bem viçosa Bem grandona Como vocês podem ver Essa muda me custou 8 reais Pessoal Ela tá bem grandona Então eu achei que valeu super a pena Tá vendo O vasinho tá bem cheio E agora que a gente vai para as plantinhas do Craiza mesmo Então eu já tinha encomendado com a Cristina Mais uma dessa hortia variegata aqui Que eu achei ela muito linda E quando eu mostrei pra minha mãe A minha mãe adorou E assim eu resolvi encomendar mais uma com ela Essa daqui foi 10 reais Mas também ela vende É um pouco maior Uma muda um pouco maior Por 20 reais Mas eu preferi comprar essa de 10 mesmo Que também está bonita Tem mudinha lá embaixo Como vocês podem ver Então é só ter mais um pouquinho de paciência Que você acaba multiplicando Então essa é para minha mãe Não é pra mim tá pessoal E a outra que eu encomendei pessoal É uma Equeveria Gila Que eu queria também há bastante tempo Porque eu acho ela muito linda Além dela ficar bem grandona Ela é num tom desse azulado Meio acinzentado Com as pontinhas rosadas Com as pontinhas rosadas Assim fica muito linda Ela já deu até uma crescidinha Mas ela está muito bonita Eu pretendo comprar um vaso pra ela Ou se não fazer uma nova floreira Eu estou vendo ainda o que eu vou fazer Mas independente Eu vou mostrar aqui no canal pra vocês Ou uma opção ou outra E ela está bem bonita Ela está num vasinho bem pequenininho Tá vendo ó E essa muda pessoal Foi 20 reais Tá Quando é suculentas um pouco Diferentes assim Ela sempre acaba Pedindo uns 20 reais E quando a muda é bem maior Aí depende do tamanho Tá Aí os preços também crescem Mas eu achei muito linda Essa suculenta E vou cuidar muito bem dela Que eu quero ver ela ficar Bem grandona mesmo Maravilhosa Não é mesmo pessoal Amei E ela tem umas folhonas né Em formato de colher Achei muito linda mesmo Aí pessoal Eu também comprei essa Eu acho que também é a Melaco Se eu não me engano Mas eu comprei mais mesmo pessoal Porque eu achei muito linda A tonalidade do vermelho tá Então é por isso que eu resolvi comprar Mesmo sendo repetida né Porque eu já tenho a Melaco Mas a minha ainda está bem Diferente dessa daqui Eu vou até pegar pra mostrar pra vocês Então pessoal Essa é a minha Melaco Eu já adaptei ela ao sol Ela ainda não desentortou Como vocês podem ver aqui Mas ela acabou escurecendo um pouco mais Pessoal do que eu tinha comprado Ela estava mais verde Agora ela já está num Num verde mais oliva É que aqui na A câmera não está sendo fiel A cor que ela está Ela está um pouco mais escura Mais amarronzada Deu uma diferença Assim de quando eu comprei Adaptando ela ao sol E essa daqui está bem vermelhinha Tá vendo Então por isso que eu comprei Pela tonalidade mesmo E também só foi 5 reais Por 3 mudinhas Então achei que valeu super a pena Também Lindas né Outra que eu achei bem diferente Pessoal Foi essa daqui Ela tem as bordas das folhas Bem diferentes Bem pontudinhas Tá vendo E ela é um verde bem diferente E as pontas rosadas Eu achei ela muito linda Bem diferente Não sei a identificação dela Se alguém souber E poder colocar aí nos comentários Eu agradeço Mas eu achei ela muito linda Muito diferente Quando eu estava com ela na cestinha Até várias pessoas Me perguntaram aonde que eu tinha comprado Porque acharam muito linda E nunca tinham visto Foi a única Que a Cristina tinha E eu dei sorte de ver rapidinho E acabar comprando Porque ali na Cristina Você tem que chegar super cedo Pra pegar as plantinhas diferentes Porque o povo avança Viu pessoal É coisa de louco ali E agora que eu estou fazendo os vídeos E fazendo mais divulgação Tá aparecendo mais gente lá também A Cristina até me agradeceu Mas são plantas maravilhosas E ela merece vender bastante Porque são plantas de qualidade E também num preço bom Não é mesmo E a última aquisição pessoal Essa daqui Foi 10 reais O potinho também não é muito grande Mas o que eu achei legal É que ele veio Tomado repleto Bem cheio E ele já está até saindo Pra fora do vaso Tá vendo Ele está muito cheio de muda E o que eu achei mais legal Também pessoal Eu já tinha visto Dessa suculenta Lá na Cristina Mas sem florzinha E eu nem dei muita bola Apesar de Não possuir ela ainda Mas quando eu vi Que ela dá Essa florzinha Aqui É muito linda Olha que bonitinho É uma florzinha roxinha Muito legal E veio com duas Tá vendo E eu pensei Que nem ia abrir de novo Sabe pessoal Aí eu coloquei ela No sol hoje E ela acabou abrindo Tá vendo Então ela é bem bonitinha Bem diferente Imagina Se esse vasinho inteiro Enchesse de flor Que coisa mais linda Que ia ficar E num primeiro momento Pessoal Quando eu vi Eu pensei Meu Deus É cheio de espinho Eu vou ficar toda Espetada Com essa planta Mas aí pessoal Ele tem Esses espinhos Na ponteira Aqui Das folhinhas Mas ele não machuca Você pode passar De diversas direções Que ele não te machuca Você pode passar a mão Não tem problema Aí eu achei Uma boa Porque eu falei Meu Deus Se for espetar Isso daqui Ferrou Porque parece uma estrela De espinho Bem na ponta Tá vendo É bem interessante Só que ele não é rígido Ele é mais macio Aí por isso Que você pode Passar o dedo Assim E não machuca Então achei Bem interessante E essa plantinha É bem diferente Tá vendo Ela parece Uma crássula Com Com espinho Tá vendo É bem interessante Eu quero comprar Um vasinho Bem bonitinho Pra plantar ela E ver direitinho Como é que é As ramificações Dela Porque aqui Tá vendo É um aglomerado Lotado De mudinhas Tá vendo Aqui se eu quiser Separar Vai dar mudinha Pra caramba Mas depois Pessoal Se eu for fazer isso Aí eu mostro Pra vocês Tá De qualquer forma Eu vou pesquisar Sobre ela Pra poder fazer Uma suculenta Do dia Pra depois Passar as informações Certinho De cultivo Que tanto serve Para mim Quanto pra vocês Também Mas achei Super interessante Vocês não acharam? Me contem aí Nos comentários Pessoal E pra quem Não assistiu Pessoal Eu vou deixar Linkado O vídeo Do vlog Que eu fiz No Craiza Para que vocês Conheçam É muito legal E tem muita Variedade De plantas E me contem Aí nos comentários Quem assistiu Se vocês Gostaram Se vocês Tem interesse De conhecer Eu vou ficar Muito feliz Em saber Tá bom Pessoal E não se esqueçam Pessoal Se inscrevam Aí no canal Tá Clica aí No botãozinho Vermelho Pra poder Me ajudar Isso me incentiva Demais Mas então É isso Pessoal Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês Gostaram Deem um Joinha Comentem E se inscrevam No canal E até O próximo Vídeo Tchau Tchau